Ae, quer Mandela de verdade? Conexão 011 carai, só lançamento puro e agressivo IPH de Diadema, barulhando a porra Olha o ZW, olha o ZW, vamos na via que tu passa mal Se você chicar um pouquinho, fode, 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 gostoso até o carnaval Fode, 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 gostoso até o carnaval Taca por cima, dá por cima, garota Trava G, nega por cima, no pau Trava G, nega por cima, no pau Fode, 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 f Toma piroca Toma pau 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 Pode ir pra você que vai cegar o carnaval Pode ir pra caralha Pra cegar o carnaval Carnaval Para o ZW eu tô no facu Vamos na via que tu passa mal Se você chegar o toquinho Pode ir pra cegar o carnaval Pode ir pra cegar o carnaval Pode ir pra cegar o carnaval Pega por cima Por cima garota Trava a grega por cima do pau Fode Pra caralha até chegar o carnaval Pode Fode 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 Pra caralha até chegar o carnaval Pode, 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 pode Pá caralha pra enxergar o carnaval Rebom有沒有 jugo, coca pau Bamba, bomba, 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 bomba pau Bamba, bomba, bomba, bomba quieres não, carnaval Pode dá specific fechar o carnaval Pode pá caralha pra enxergar o carnaval Esse é o DJ pH de dia tema O menor é que o melhor é Esse é o DJ pH de dia tema Que já é o mais brabo da zona assim